Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal O inscrito bem glorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aí embaixo do vídeo já o seu joinha Galera, hoje vamos jogar com ele Um herói que, cara, marcou a minha história nuvem glórias Que é ele, mano, vai rolar, você já virou no título Oso, meu querido, isso aí, oso, oso Bora de oso, vamos que vamos Bora de dá-lhe sem muita enrolação, vamos pra play Então vamos lá, galera, vamos embora Vamos fazer um teste aqui A galera disse que tá demorando muito pra achar a partida Eu quero ver se tá mesmo Bora botar aqui modo 3 contra 3 Vamos de dá-lhe ranqueada, vamos ver quanto tempo vai levar Mano, pra mim não tá demorando nada Vamos ver agora aqui quanto tempo realmente vai demorar, papai Opa! Dá-lhe que já achou, viu? Achou e o pai já tá no game Vamos que vamos Tamo no jogo Bora lá, 3 contra 3 Vamos tentar garantir o oso Tem que ser bem rápido, mano Pronto, beleza Tá aqui o ozinho Show de bola, meu querido Já é nosso, selecionar aqui a jungle É isso aí, galera Oso garantido E pessoal, é o seguinte Muita gente tá perguntando Jeff, eu não consigo logar na conta Tal, galera Realmente não tá dando pra logar na conta Só expliquei Porque realmente o Ben Glory Praticamente morreu, mano E tamo tentando fazer ele reviver Por isso que eu tô aqui Trazendo esse hype tremendo Em cima do jogo E eu creio que vai dar certo Mesmo algumas pessoas falam Não, não vai dar certo O jogo não vai voltar Cara, eu acredito que vai voltar sim Vamos entrar com unhas e dentes Lutar por esse jogo Porque é um jogo tão original Bonito Com a qualidade gráfica Que até hoje tem um outro Mobile Mobile Superou Esse jogo não pode ficar esquecido, mano Então juntos Hashtags todos Pelo Ben Glory Obrigado demais a todo mundo Que tá aderindo aí A hashtag Todo mundo que comparece nos vídeos Clica no joinha Compartilha Comenta também Que manda os vídeos Nas redes sociais Que tá fazendo tudo acontecer Vocês são a esperança Do Ben Glory Não esqueçam disso Eu sou apenas um aponte Quem tá fazendo história aqui É você Que está assistindo esse vídeo Nesse momento Que clica no like Compartilha e tudo mais Então tá aí galera Esses são os heróis E jogadores Que vão participar Dessa partidinha 3x3 Ranked Na nossa equipe Tem Eldioso Tem um Ardan E tem também uma Ista Essa Ista aí É Ixa Ista Eu sei lá É um novo heroína Não sei como funciona Vamos conferir agora Também tem lá O Blackfoot E o Haddad Que são já conhecidos Aqui do canal Porém O Amael é um herói Que eu não conheço Não faço ideia Como são os skills dele Vou descobrir juntamente Com vocês E ele vai estar No time adversário Esse não é muito bom não Porque quando eu não conheço As skills de um herói É um pouco difícil De jogar contra Tá me entendendo Porque eu vou ter que aprender No primeiro game Bom Vamos lá Vamos de dali Opa Já começou a partida Buildezinha Cara Eu não vou com o vídeo recomendado Bora com o build manual É um manual mesmo Eu sei de qual até hoje A build do Do oso Vamos começar aqui Fazendo um Aftershock Aftershock é um item Muito bom pra ele Vai dar uma redução No tempo de recarga Tem um aumento Ali no CP também É sensacional O jogo recomenda Que eu comece ali Com a segunda skill Porém não mano Não, não, não Eu gosto de começar É com a primeira habilidade No centro Tem um trinthus de cura ali Gigante Que ajuda muito Nesse início de jogo O cara já pega Direto o level 2 Só que não dá pra brigar Por ele sozinho O meu suporte tá na base Ainda não entrou no jogo Então vou ter que Dar uma aguardadazinha aqui Até ele entrar Beleza Já pegamos aqui O primeiro trinthus Salvamos papá Agora bora formar Aqui o bate e apanha Para ele dar ali Beleza O bate e apanha Tiga e Tiga Já foram eliminados Vamos lá O Black será CP Galera Tomar cuidado Com esse Black CP Que o bichinho dói Opa Black morreu Ai não tem mais cuidado O Adam já tá lá na lane Eu acredito que o meta Deve estar esse atualmente Do suporte Junto com a The Cow Lá na lane E o Jungle farmando sozinho Teve um período Que foi diferente Onde o Jungle Andava junto com o suporte Pelo mapa inteiro Tá ligado Vamos pegar esse trinthus de cura Aqui já Ô que maluco tá descendo ali Eu acho que dá pra farmar Esses dois aqui mano Bora Cada um dá 45 90 de ouro No total Aqui o maluco O Boizão ficou louco É o nome dele O Boizão ficou louco Mano Vou cair fora daqui Amael meu filho Vai pra lá Amael Correu Correu Ele tem tipo um gap close Mano Uma skill ali De dash absurda Bom Botar uma aqui Aqui Ver se o maluco vem Boa O Ardan conseguiu eliminar O Black ali E o pai tá aqui Dá ali Dá ali Não deu Não deu Também nem farmei ainda Mano Tem que farmar Bora farmar Sinalizei aqui Pra ver se o suporte desce Ali ele tá brigando À toa Ver se ele desce Pra me ajudar aqui A farmar esses 30 Cara Pra o maluco não vir Roubar Ó o maluco vindo ali Cara Boizão Sai daí Boizão Cara O maluco vem de longe Dá pra ouvir os passos dele E ele vai roubar Ih ele vai roubar Eu tô até vendo Ah Roubou Filho da mãe Peraí Ele roubou Ele roubou Ele roubou Ele roubou Caramba mano Acabei dando assistência pra ele Acho que ele roubou Eu acho que sim Ou não Não sei Talvez sim Talvez não Ah Que filho da mãe Caramba Ele roubou Também pegou Oh Não Aí não Aí foi vacilão Eu vou de base O maluco continua ali pra matar Ele consegue Ele tá com muito life Eu não consegui matar Peguei assistência Caramba mano Que todo chato galera Primeira vez que eu tô enfrentando Esse maluco Bom vamos lá Auto-choque É o primeiro item pro oso O próximo item Vamos fazer aquela Caberinha tá ligado O IV Que é um item de sustento E o terceiro item Da build CP Será O broken meat Beleza Você bota o broken meat Que é um item de perfuração Quando eu finalizar o broken meat Já vai tá No late game Praticamente No mid late game Então os malucos Já estarão fazendo Itens defensivos Então eu necessito Fazer um broken meat Cara O que vai determinar Minha vitória É formar mais rápido Que eles Pra já ter o broken meat Antes que eles finalizem Um item de defesa Senão aí fica Vai ficar difícil De aplicar dano Tem que ficar no power farm O tempo todo Cara Na real Todo MOBA O maior segredo mesmo Pra você Opa Errei o salto Pra você vencer Todas as partidas É você formar mais Do que o adversário Cara O farm Com o dado de ouro Que você consegue na partida É o que vai determinar A sua força Sabe quando algum Youtuber Qualquer MOBA Fala bem assim Cara eu já estou muito forte Já estou muito forte É que o adversário Farmou bem menos Do que ele Então ele já tem Uma build avançada Ele já está com a build Mais desenvolvido Que o adversário Então ele está muito forte Em relação ao adversário Principalmente quando ele pega Um nível ou dois Então não vai ser Sua build Também vai ser o level Que isso já determina Também a quantidade O level Da própria Skills também Tá ligado Às vezes já tem Uma skill maximizada O cara consegue Dois levels na frente Então o farm é tudo No MOBA O farm é tudo Farm e visão Farm e visão Beleza Pegamos o 300 aqui Está safe Tem aqui Os dois bons da jungle Então um pouco ouro Esses aqui Eles são parecidos Com aqueles que ficam Próximo a Crystal Mining Galera Só que Esses dois dão bem menos ouro Dá 45 cada um Totalizando 90 de ouro E os outros que ficam Perto da Crystal Mining Opa fechei meu Aftershock E agora eu vou começar A IV aqui Os outros que ficam Perto lá da Crystal Mining Ele que é Ali dentro da jungle Aqueles outros dois Eles dão 70 a cada um Tá ligado Então é muito Cara É muito É 140 no total Então ajuda demais É preciso que você tem Toda hora tem que farmar ele Não pode perder muito tempo não Ó Nesse momento aqui Eu tive que recuar Em vez de ir lá Bora tentar pegar aquele black Black tá avançado Morreu mano Chega o Jardim Ult Que aí não tem salvação Veio consagrado Dá pra matar esse daqui também Tchau Adagi Boa Essa aqui finalmente ficou pra mim Eu tava sem pegar nenhuma kill mano Tava indignado Ó o tourão vindo aí Eu não quero confrontar o touro não Que eu tô sem mais Ou sem mana mano Só se vir alguém Não vê ninguém Cai fora Tava esperando chegar alguém Ninguém veio mano Bom Bora começar aqui A adiantar esse Eevee mano Pegar logo a bateria Porque eu tô se canse em mana Bateria aqui Vai me ajudar bastante Ó o Eevee galera Além de roubo de vida Ele também vai me ajudar Na quantidade de mana Tá ligado Então me ajuda muito mano O Altershock e o Eevee Eu vou ter ali um Tempo de recarga reduzido Uma mana Bacana Então dá pra spamar Skill com esses dois itens Tá ligado Além de ter um bom sustento O dano realmente vai vir Quando eu fechar o Broken Meat Que aí eu vou ter uma perfuração Olha por enquanto Eu só batei um cara Mas deixa eu fechar o Broken Meat Aí que vocês vão ver a bagaceira Ou pelo menos o Eevee Que aí eu vou ter um sustento E começo a fazer mais bagunça Tá ligado O maluco tava longe Queria dar o salto lá mano Dá pra salvar Dá pra salvar Não vem não Não vem não mano Ele veio Ih Não deu pra saltar Cara O maluco Que raiva cara Eita Gol de serena Agora não deu não Mocô sagrado Eu não devia ter gastado No salto de cara mano Mas dá pra matar aqui Dá pra matar aqui Dá pra matar de boa Caramba O Adagio me atordoou galera Eu tava sem o Reflex Block Ainda eu tô sem o Reflex Block Tem que fazer cara O Adagio galera Com a sua Ultimate Ele aplica dano Porém se eu tiver marcado ali Com a passiva dele Onde tem aquela De novo ele fugiu assim mano A próxima vez eu vou guardar A terceira skill cara Continuando O Adagio Se ele tiver me marcado Com a passiva dele Que é aquelas chamas Azul Meio verdeada E ele lutar Além do dano Ele vai causar controle também Pera aí Deixa eu prestar atenção aqui Pra não fazer cagaço Pegar o 30 de cura 80 Vou tentar esse Cauta Django aqui hein Cauta Django é fundamental mano Beleza Cai fora agora Cai fora Cai fora Dá um recalto aqui Opa Vacilão cara Vou jogar ele pra trás Vou correr com a botinha Que vacilão mano Eu vou lutar Ai Quase que eu fui enraizado Mano Eu tô numa situação Bem difícil aqui Ai 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 Agora eu pego ele Agora eu pego ele Agora eu pego ele Cadê 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 Ah Pulei junto Ah mano Ele se afastou Ele usou bota Eu poderia ter matado ele Com a primeira skill Bora só focar aqui Essa torre Beleza Levei a torre 300 de ouro Só que eu vou morrer Ah não teve ninguém perto Pra saltar Vacilei agora Vai tá pra matar ele Eu tô com a poção Ah poção Eu tô vendo a hora E chegou o Adam Me dando escudo Ao mesmo tempo Já era Já era Calma 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 Tô com a primeira skill já Já ganhei sustain Beleza Pai Double Kill Ai 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 Vamos lá galera Deu certo Deu bom demais Vamos pra base Mano do céu Que jogo que tá complicadinho esse Quer dizer Tá complicado não Tô zoando Tá fácil Fechamos o Eevee Bora fazer o Broker Broker como eu falei É um item de perfuração Como eu falei Eu ia conseguir fazê-lo aí Do mid pro late game Já é 8 minutos de jogo Botei ali pra maximizar Primeiro skill Mas é ruim Era melhor ter maximizado logo a ult Na real A primeira skill Ela dá dano WP Se eu não me engano É Você maximiza a primeira skill Quando você Tá fazendo um oso WP Mano É muito dano Eu vou fazer um vídeo pra vocês Com oso WP E cara É muito forte Cara Não vai ter muito dano na segunda skill Mas a terceira skill Causa muito dano O maluco faz de boa ali Então vou ajudar o Arda Ali no meio Caramba Não tem mais ninguém pra pular Calma Calma Cadê ele Cadê o Arda ali Calma Calma Cara Antes não ficava marcado durante o jogo A posição do cara não Quem é o Kelly Quem é o suporte Tá ligado Quem é o jungle Como se o time dele tivesse dois jungle O cara não botou jungle Beleza Eu vou procurar o arda ali Eu vou procurar um pouco Eu vou procurar um pouco Eu vou procurar um pouco Oh, tô 5 barra 0. Tô forte, cara. Tô com 1.800 de ouro também. Mais um aqui. Boa, 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 boa. Ficou pro pai. Nossa, mais uma assistência ali. Dá pra puxar essa idade pra trás, hein? Joguei. Cuidado, cuidado, cuidado. É, não foi... Ah, conseguiu ainda encaixar a última. Tô na cola dele. Ih, rapaz, agora eu... Ai, ai. Matei. Ah, pelo amor de Deus, olha esse campeão, mano. Eu ia matar, ele simplesmente salvou, cara. É muito chato, cara, na moral. Eu tô tentando fugir, calma aí, ô cumpadre. Ai, ai, ai. Eita, não vai dar não. Vou tentar usar ult quando ele vier pra cima de mim. Vou entrar no mato pra ele me esconder, mano. Não deu não, galera. Deu não, deu não. É só o fogo ali da idade começou a queimar e acabou me matando. Bom, o broken tá feito. Bora adiantar aqui a bota. E vamos fazer também aqui, cara, o reflex block. E pra upar ele, eu vou fazer uma edge depois, mano. Ninguém tem internefensivo ainda, galera. Olha o time deles, como é que estão. O mais farmado ali que tá é... O suporte, cara. O suporte que mais farmou. Eu tô com a build bem adiantada, já com três itens feitos. Então só Dallas, só Dallas. Se eu fizesse a edge aí, o Black já não consegue aplicar dano e ficar aí sossegado pra mim. O Amael tá sendo mais utilitário pra equipe, na real, cara. Do que o campeão de dano, tá ligado? Beleza. Tá pro pai sossegado. Agora cadê o outro? Vai tá aqui. Aê! Achei! Eu devia ter guardado essa skill. Gostei. Peraí, 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 peraí. Ó, o maluco já iniciou ali. Já tô indo pra cima. Ele tomou controle. Eu tô na play ainda, tô na play ainda, hein. Que a era. Pô, dá pra fazer logo essa centinela de cristal, mano. Quanto tá dando de ouro essa centinela, mano, hoje em dia? Pegamos. Beleza, peguei o mourinho aqui. Tô chegando aí, ô compadre. Tô chegando, não morre não. Putz, morreu antes de eu chegar, mano. Demorei pra chegar também pra caramba, cara. Matamos um. Agora que dá pra matar dois. Olha aí, olha. Olha a graça do oso. Olha a graça do oso. Ahai! Dá pra pegar, dá pra pegar ali, olha. Ninguém foge do oso não, meu consagrado. O oso é quebrado, cara. O oso é quebrado, mano. O que quebra o oso é controle, tá ligado? Mas utilizando bem o reflexo bloco, sossegado. Pronto, vamos cair fora aqui. Ficou difícil de matar ele ali, mano. Pô, 12 minutos de jogo já, cara. Bora finalizar essa partida antes dos 20, cara. O tempo normal de jogo do Venglore é 20 minutos essa partida, tá ligado? Mas dependendo da efetividade da equipe, então, tão bem que tiver sua equipe, você pode terminar bem antes. Então, vamos tentar finalizar esse jogo aí antes dos 15. O maluco iniciou a crack sozinho. Mano, esse maluco é forte, cara. Ele solou a Godmine, agora tá solando uma crack. Ele tá... Mano! Que merda de campeão é essa, mano? Pô, ele tipo apeta, mano. Invoca as paradinhas pretas e garante a crack, hein? Nossa, 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 nossa. Deu bom, matamos um. Eu ia garantir o outro ali, mas já era, já correu. Reflex bloco, bloqueei a ultimate. E agora vamos pegar esse Adage, mano. Calma aí, Adage. Calma aí, meu filho. Não tem como tu fugir, não. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, meu consagrado. Não tem como. Rapaz, agora cura que é uma belezura, viu? Pronto. Ace, galera. Deu bom. Agora só vai ter dois pra defender ali. É mais tranquilo. Só o Black e o Mael. Só Darlene, papá. E a equipe aí, velho. Sai assim. Deu uns 13 minutos e meio do jogo, mano. Bom, vou levar essa torre aqui, pelo menos. Darlene. Ah, me jogou pra longe. Mas tá bom, ele morreu ainda. Ó, o Black agora pra morrer. Faz um golpe. Nossa, o Black quase que morre no final. Tá aí, galera. Vitória. O placar final do game ficou 23 a 6, mano. E o meu frag final ficou 8 barra 1 barra 12. Fui o MVP da partida. O maluco matou mais que eu. Matou 12, mas só deu 5 assistências. Então, MVP do pai. Eu morri bem menos. Farmei bem mais. Só dá, né, papá? É isso, galera. Vitória. Tá aí mais um gameplay pra vocês do Venglari. Espero que vocês gostem. Eu não poderia deixar de lado o Oso. Então, tinha que trazer ele logo. Tem muito herói que eu quero trazer gameplay pra vocês. Então, quem quer ver mais gameplay, mano, clica no joinha aqui. Isso fortalece demais. Vamos ver se esse vídeo aqui chega a 1.500 likes. Todo vídeo tá chegando a 1.200, 1.300. Mas vamos ver se esse daqui em especial com o Oso bate 1.500 joinha, mano. Então, clica aí abaixo no like. Isso me motiva demais. Eu tô trazendo cada vez mais conteúdos de Venglari aqui pra vocês no canal. Tenho certeza que vamos conseguir bater essa meta. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos em House of Fold. Tchau!